E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. Estamos aqui hoje novamente da Decathlon e iremos falar sobre facas e canivetes. Então fique ligado após a vinheta. Então é isso aí pessoal, para falar sobre canivete eu trouxe um convidado muito especial que vai contar um pouco da história e também falar algumas funcionalidades de um canivete multifunção. Então curte aí o nosso convidado. Fala pessoal do canal Missão Mundo, tudo bem? Bom, meu nome é Pedro Falcone, eu tenho 20 anos, eu sou escoteiro há mais ou menos 13 anos e bom, vim falar para vocês um pouco sobre a utilidade do canivete num track ou no nosso dia a dia e contar um pouco para vocês também da minha experiência com canivetes dentro do movimento escoteiro. Bom pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a história do canivete suíço. Bom, quem criou ele primeiro? Eu não sei falar direito o nome dele, mas é mais ou menos Carl Esner. Ele foi o fundador desse tipo de canivete. Por que ele criou isso aqui? Era uma necessidade que o exército da Suíça tinha em precisar de uma ferramenta que fosse multifunções e muito portátil também. Então dentro do exército, soldados com essa ferramenta poderiam utilizar de diversas maneiras, desde abrir uma lata, cortar alimentos, poderiam cortar uma corda que eles precisassem, afiar alguma coisa de madeira, por exemplo, fazer uma lança, não sei, consertar as armas, com certeza, ou até mesmo veículos que eles tinham. É uma ferramenta, qualquer coisa que eles quisessem poderia ser utilizada. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as funcionalidades do canivete suíço. Bom pessoal, esse aqui é o meu canivete suíço, eu tenho ele há mais ou menos 13 anos já, ele está bem surradinho, como vocês podem ver, mas vou usar ele para explicar um pouco das funções que um canivete suíço traz. Começando pela faca, essa daqui é a faca grande que eles falam, ela serve para você poder cortar objetos, cortar alimento, mas coisas com uma proporção um pouco maior. Depois da faca grande, vem essa faca menor, com ela você tem um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de facilidade, para poder cortar coisas menores. Essa ferramenta aqui é o típico abridor de lata, você vai poder, claro, abrir embalagens com ela, poder utilizar na parte da cozinha, e também aqui em cima, ela vem com essa chave de fenda, que é um pouquinho menor. Depois, a chave de fenda, essa daqui um pouco maior, e um abridor de lata, para, no caso de um trekking, você vai poder abrir as embalagens dos alimentos que você for consumir. A tesoura, claro, você vai usar ela como uma tesoura normal, eu mesmo já utilizei a tesoura como um compasso, então, se você quiser fazer algum tipo de círculo, você pode usar ela como um compasso, e a própria ponta vai marcar a região que você precisar. Partindo agora para as ferramentas daqui de cima, essa aqui é a lâmina que a gente chama de agulha. Primeiro, porque ela tem uma ponta afiada, e ela vem com esse furinho aqui. Nesse furo, você poderia passar uma linha, e, de certa forma, costurar algum material. Geralmente, couro é muito utilizado para ser costurado com essa agulha. E também, ela vem com um fio. A navalha tem um fio. É a lâmina mais indicada pela Vitorinox para ser usada em uma pederneira. Depois, temos o gancho. Esse gancho, ele pode ter diversas funções também, assim como todas as outras ferramentas. Uma função que eu gosto bastante para ser usada em um gancho, é para desatar nós. Então, nós muito apertados, você pode tentar encaixar ele, e puxar para poder desatar. E, por último, o saca-rolha. O saca-rolha, uma curiosidade, ele foi feito porque os oficiais do exército suíço, eles também receberam uma unidade do canivete. Só que os oficiais, eles tinham uma necessidade de abrir garrafas de vinho durante a guerra. Então, o Karl Wesner, ele colocou essa função para que eles pudessem, com o canivete, abrir as garrafas de vinho que eles tinham. E ainda, tem mais esses dois itens aqui do canivete. O palito de dente. Bom, o próprio nome já diz. É para ser usado como palito de dente mesmo. E a pinça. Você pode usar a pinça também de diversas formas. Eu já usei ela muitas vezes para poder tirar carrapato quando eu ia para algum lugar que tinha animal e ficava na minha pele. Muitas vezes eu aquecia a ponta da pinça e usava para remover o carrapato. Não é uma coisa muito confortável, mas é bem útil. E ambos vêm, eles ficam... aqui dentro do canivete. Então, dá para você guardar eles dentro sem risco de perder eles. Bom, pessoal. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre os canivetes. Espero que eu tenha ajudado um pouco a clarear a mente de vocês em relação a como se usar um canivete ou por que usar um canivete. E desejo a todos vocês um bom trekking ou uma boa trilha e também uma boa sorte para a viagem que o Missão Mundo está fazendo. Então, vocês curtiram aí com o Pedro um pouco da história do canivete multifunção o canivete suíço e também um pouco das funcionalidades dele para o trekking, para o dia a dia ou seja lá para o que você for usar. Então, eu vou falar rapidamente sobre faca. Uma faca como essa que é uma faca da Sologinac que é uma faca utilizada, na verdade, para caça ela é uma faca muito boa que você pode usar no seu trekking. Ela substitui o canivete multifunção totalmente. Então, você pode utilizar ela lógico, para cortar, para perfurar para abrir lata, para abrir garrafa para cortar, seja lá o que você quiser. Então, basicamente todas as funções de um canivete multifunção você pode substituir por uma faca em um trekking. Se for para outras coisas vai ser um pouquinho mais difícil porque, obviamente, não vai ter todas as funcionalidades. A faca, ela não dobra por isso, ela não é um canivete. Se ela dobrasse, seria um canivete não multifunção, apenas canivete. Essa faca é realmente muito, muito boa. Você, quando for procurar procure uma de confiança que tenha uma empunhadura boa tenha uma lâmina resistente que dure o fio durante muito tempo. Essa daqui é sensacional. No trekking, na viagem que eu irei fazer eu não utilizarei uma faca simplesmente pelo fato de eu fazer a viagem também de moto. Se fosse somente para o trekking eu levaria uma faca. Agora, na viagem que eu irei fazer eu vou levar este canivete multifunção que você está vendo aqui. Então, este canivete multifunção possui esta lâmina que é a faca que a gente vai utilizar para todos os fins aí que eu já falei. Tem esta faca aqui que ela é faca serrilhada certo? Que ela é utilizada na verdade para cortar ossos mas você pode utilizar para outras funções. Tem esta lâmina aqui que ela é uma lâmina curva que ela é utilizada para cortar tecidos ou então pele porque este canivete multifunção ele é utilizado para caça. E além disso tem também aqui embaixo uma chave de fenda abridor de lata e abridor de garrafa. Então, este canivete aqui ele... Ah, e tem também aqui esse daqui o extrator de carrapato. Legal? Então, este canivete ele é multifunção só que ele possui poucas funções mas funções cruciais. Ele é um canivete de sobrevivência. Então, é um conselho extremamente ótimo utilizar este canivete. Então, para mim este canivete vai ser a melhor escolha. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas do Pedro do que eu falei sobre facas sobre este canivete multifunção. E se você deseja dar uma olhada em algum desses canivetes da Solognag alguma das facas você pode acessar o site da Decathlon que está aparecendo aqui embaixo que é o www.decathlon.com.br E se você deseja ajudar o projeto Missão Mundo de uma outra maneira é muito simples é muito fácil basta você entrar lá na página do Facebook curtir a página compartilhar os posts você também pode entrar lá no Instagram e seguir Missão Mundo no Instagram. E além disso é óbvio é claro curtir este vídeo compartilhar este vídeo e se inscrever no canal não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo todos os sábados às 10 horas da manhã lembrando que semana que vem tem vídeo novo eu vou falar sobre acessórios para o tracking coisas básicas que às vezes a gente esquece então curte que vai ser muito muito legal de verdade então é isso aí pessoal um beijo abraço a todos e Missão Mundo até a semana que vem E vamos falar rapidamente sobre facas ou canivetes não na verdade eu sou escoteiro há 20 anos errei pra caralho eu engraçado